Atenção povo brasileiro e do mundo 3D. O encontro mais emocionante é o encontro com você mesmo. Alerta urgente de Bezerra de Menezes hoje. Saudações a todos os que chegaram até aqui e entendem nossas palavras. Irmãs e irmãos de Bezerra de Menezes, não podemos mais passar a mão nas suas cabeças. O tempo agora é um tempo renovador em que é preciso soltar este mundo da dualidade, compreendendo que somos todos. Um no amor absoluto. Chegou o momento de resolver a castração de família desta sociedade masculinizada, desse ego e de tudo que os impede de reconhecer a grande oportunidade de livramento para poderem alçar voo. Chegou o momento de assumir a verdadeira identidade espiritual, mudando a maneira de enxergar as coisas e este mundo em plena transição. Esse amor que sentem misturado com apegos e ciúme a coisa do pequeno ego, a energia do amor absoluto é outra coisa que não se explica, se sente. Essa poderosa energia de amor crístico será manifestada pelos embaixadores de Jesus e Yeshua, e é por esse motivo que ele está procurando e ajudando as almas despertas que por livre vontade escolha. Estão se libertando dessa matrix que engana e aprisiona. Criem em volta de seus corpos energias mais sutis, uma energia de amor e perdão para vocês mesmos, e amem-se primeiro a ponto de se perdoarem e lhes darem absolvição de seus pecados e enganos. Cometidos quando não sabiam fazer diferente. O tempo agora favorece a manifestação do amor absoluto, alegria e misericórdia, primeiro para com vocês mesmos. Tentem, amados irmãos, fazer como ele disse e fez. Nós somos co-criadores do nosso destino, e tudo que é manifestado de bom e ruim na vida nós escolhemos e criamos pela força do pensamento e das palavras soltas, e isto deve e precisa ser transformado internamente. Nós somos deuses em ação o tempo todo, mas precisamos reconhecer esta única verdade. Comecem exercitando o poderoso mantra, Eu sou o que eu sou e sempre fui e sempre serei. Comecem aceitando as bênçãos divinas que são para todos, pois todos merecem e podem manifestar esse amor absoluto e curar a si mesmo sem interferências externas que por hora ainda tem poder sobre suas vidas. O primeiro passo para sair da Matrix é sabotarem a si mesmos, passando a imagem de coitados, de mendigos do céu, de pobres seres, mas, vejam, irmãos, é preciso ter olhos de ver para enxergar este. Mundo dual e todas as correntes que os mantêm prisioneiros nesta Matrix e velho sistema. Muito já lhes foi revelado, mas a maioria escolhe não ver nem ouvir, pois prefere e escolhe permanecer nesta zona de conforto porque sente dificuldade de entender coisas bem simples como vós sois, deuses. Sinto em dizer-lhes que acabou o tempo, esse regime de senhores escravos terminou, agora é com vocês, ou vocês se libertam de si mesmos ou serão convidados a permanecerem nesta terceira dimensão. Num mundo dual onde tudo se mistura, saúde e cura, feio e bonito, miséria e pobreza, dia e noite etc. Tudo está nas suas mãos, liberdade ou prisão, queiram ser livres e serão livres como sempre fomos. Tenham fé, nem que seja do tamanho do grão de mostarda, e, por favor, assumam o poder da ressurreição. O tempo é agora, não esperem por milagres que não acontecerão, façam vocês o milagre acontecer nas suas vidas, tentem, com muito esforço e vontade, enxergar a Matrix e o que está sob seu jugo, cortem. Imediatamente os fios que os mantêm prisioneiros do sistema, vocês podem fazer isto sem superstição e sem medo dos castigos que este sistema impôs a vocês. Não existe inferno a não ser o da consciência manipulada pelo pequeno ego. Este é o momento, manifestem a sabedoria que possuem e lhes pertence, sair da Matrix e enxergar este mundo dual de terceira dimensão e desejar sair dele estando nele. Irmãs e irmãos, este é o exercício nestes tempos de dor e aflição, lembrem-se que ninguém tem poder sobre vocês a não ser aqueles que criam e aceitam. Não há religiões que salvam, existem, sim, religiões que os aprisionam. Olhem para os seus sentimentos e pensamentos e façam uma análise se estas energias são crísticas pois nosso bem-amado Mestre Jesus deseja trazer o Cristo cósmico para esta terra, que é Ele mesmo. Não há tempo a perder, o convite foi feito para todos, que se apresentem a eles que estão dispostos a se tornarem embaixadores da luz do mundo. Desejo-lhes um feliz despertar, um feliz renascimento e uma boa viagem para dimensões mais elevadas. Eu sou conhecido como médico dos pobres, mas digo que não, eu sou o médico das pobres almas que podendo voar ainda se arrastam pelo chão. Gratidão aos embaixadores do amado Jesus e Yeshua. Está feito. Bezerra de Menezes. Da luz eu vim, na luz eu estou, para a luz eu vou. Mensagem de Maria. Olá, a paz do meu amor a todos vocês, eu sou simplesmente Maria, vossa mãe espiritual. Queridos, volto agora pois logo vocês irão se recolher e poderão meditar nas minhas palavras, a mente deverá estar tranquila para absorver a paz do meu coração de mãe que torce por cada um de vocês. Nestes tempos de experiências difíceis que tocarão fortemente seus corações. Minha preocupação é trazer a essência viva do nosso bem-amado Mestre Jesus, o Cristo, que retorna agora em seus corações e o momento é agora. Sim, filhinhos, este tempo é para que vocês consigam perceber, sem sombras de dúvidas, que estão escalando a sagrada montanha que os levará ao centro de suas vidas, onde está a essência divina, o eu. Sou, o eu superior, que é Deus pai, Deus a mãe e Deus filho que sempre estiveram vivos mantendo a vida que é eterna pois é alimentada pela energia do amor absoluto. Amadas crianças, chegou o momento de crescerem e deixarem de agir como crianças que ainda não sabem o que fazem, estes tempos são próprios para olharem para vocês e enxergarem o que está vivo dentro. De suas almas e que não ressoa com as lições preciosas do grande instrutor, como, por exemplo, o não perdão. Vocês já conseguem se perdoar sem julgar os porquês das escolhas erradas? Então, amados soldados marianos, perdoem-se para poderem perdoar aqueles que ainda não sabem o fazem, pois, sem perdoarem a si mesmos como poderão perdoar os outros. Sem perdão não conseguirão fazer coligação com minha essência e nem com outras energias femininas que já estão presentes para ajudá-los. Para perdoar, não julguem, não condenem e não estabeleçam corretivos a quem comete pecados pois essas pobres almas pecam contra si mesmas. Flui constantemente dentro e fora de vocês a energia do amor absoluto. Se tudo tem vida é porque Deus pai e mãe está vivo dentro e fora de vocês porque tudo é ele e sem ele nada do que existe poderia. Existir Ó, quando vocês vão entender nossas palavras? O momento agora de união, é de fraternidade, é de pôr em prática o amor absoluto, o perdão e a misericórdia, é de fazer as pazes com vocês mesmos e com tudo o que lhes cerca, e como embaixadores de Yeshua vocês devem saber que sem este tripé vocês não sairão do lugar e ficarão andando em círculos sem saberem o que estão fazendo aqui e para onde estão indo. Muitos já se perderam pelo desamor, pela inveja e pelos absurdos cometidos pelos seus corpos inferiores, a doença de agora é um estresse sem domínio, de angústia por ter perdido tanto tempo com a tola. Vaidade, descrença e de desespero por ter perdido tanto tempo atrás das religiões, de líderes religiosos e políticos sem terem recebido uma ajuda espiritual sequer, e assim foram perdendo tempo, se distanciando da única verdade que liberta. Vós sois deuses, foi isto que ele disse. Amados filhos, retornem à essência única e andem ligeiro, repetir frases que os líderes religiosos falam não lhes dará impulsos para encontrar o grande oceano e mergulhar nas águas profundas. Acreditem, vocês possuem luz própria, vocês são únicos, são incríveis e livres, não se deixem envolver com as energias negativas que andam soltas por aí, se afastem de ambientes pesados que exalam. Cheiros que contaminam, evitem aglomerações, não se envolvam com a mídia convencional e não deem crédito às conversas sem conteúdo espiritual superior. O momento é agora, o momento é sério e está dando recados preciosos trazidos pelos voluntários da última hora. Exercitem o perdão perdoando a si mesmos, exercitem a caridade a quem precisa de socorro tanto material quanto espiritual. Cresce a carência afetiva, todos estão carentes de amor, perdão e misericórdia. Se desejam chegar até mim, amem tudo e todos, perdoem tudo e todos e esparem a paz que já lhes pertence. Sejam luz onde estiverem, sejam a paz que cura e salva. Se desejam ser soldados marianos e embaixadores do amado Jesus, o Cristo, sigam a estrela guia. Confiando no despertar da maioria dos encarnados, me despesso prometendo voltar se necessário. Agradeço a boa vontade de todos, fiquem em paz, e que esta paz lhes desperte de vez antes que caia a noite sobre suas cabeças. Um bom mantra para ajudá-los, da luz eu vim, na luz eu estou, para a luz eu vou. Eu os espero. Está feito. Maria. Mensagens através da amada irmã de luz, Edna Schoen.